Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Prosa com o Betaglia novamente. Nós estamos trazendo aqui um tema extremamente interessante para essa nossa prosa, para essa nossa conversa, que são os gêmeos digitais. Nós estamos buscando aí uma constante atualização dentro de um mundo de rápida na obsolescência de dados e informações. E eu tenho me deparado, inclusive recentemente eu escrevi um artigo, eu tenho me deparado aí com um termo ainda pouco usual e pouco conhecido em alguns segmentos de mercado. E eu diria até, de certa forma, um pouco estranho. E nós vamos desbravar essa expressão, que é a expressão dos gêmeos digitais, ou como o pessoal diz aí, o inglês, digital twins. E eu entendo que para a gente competir na economia moderna, é importante que as organizações, elas utilizem a tecnologia digital de uma maneira apropriada. Então, como é que nós fazemos isso? Principalmente, porque aqui nós tocamos sempre o supply chain, a logística, o mundo estratégico, como é que a gente foca a gestão da cadeia de abastecimento, aproveitando da melhor maneira possível as tecnologias existentes. Então, nós vamos conversar sobre esse famigerado gêmeos digitais. Mas, para fazer isso, nós vamos mudar um pouco o nosso modelinho aqui e nós vamos conversar com duas pessoas. Isso mesmo, com duas pessoas. Nós vamos falar com o Dalton Gobato, que está lá em Ubatuba, espero que esteja sol, para ele aproveitar o Ubatuba, e com o professor Ari Costa, que se encontra em Santo André. Olha aí, pessoal, estamos de volta. Vamos, então, conversar com essas duas pessoas maravilhosas, que têm conhecimento aí no famigerado gêmeos digitais. E nós vamos falar e definir também, vamos falar o que é o gêmeo digitais, o que são os gêmeos digitais, e vamos exemplificar, vamos trazer exemplo também. Bem-vindo aí, Dalton e Ari. Bom dia a todos, eu sou o Dalton, e esse cara aqui embaixo é o Ari. Vai, Larissa, apresenta. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Aqui está sol, vamos ver em Ubatuba, né? A Ubatuba, deixa eu ver, está sol também. Bom dia a todos, vamos ver se a gente dá uma navegada nesse tema, que é muito interessante, e apaixonante, e vai trazer novas eficiências para a cadeia logística e para todo o sistema industrial. Vamos lá. Muito bom. Mas o que seria? Vamos lá, professor, o que seriam os gêmeos digitais? Ó, Cari. Eu tenho que dar uma rebobinada no filme, começar um pouco antes. Eu tenho que começar com o que são sistemas ciberfísicos. E um pouquinho do que está acontecendo agora na quarta revolução industrial, que é uma revolução muito sui gênero. Todas as outras revoluções, as tecnologias foram atingidas antes da revolução e aplicadas para gerar revolução. Para um exemplo rápido, a revolução mecanicista baseou-se na utilização do vapor, que havia sido inventado muito tempo antes. E aí, o que aconteceu? Criou o êxodo rural. Começaram a existir fábrica e o êxodo rural ocorreu nos países, na Inglaterra e nos Estados Unidos principalmente. Com o advento da eletricidade, a eletricidade foi descoberta antes, mas ela foi usada pela primeira vez no começo do século passado, no matadouro, e propiciou, por exemplo, as linhas de produção. Essa revolução criou a classe média. Na terceira revolução foi a revolução da informação. Você levar a inteligência para as linhas de produção através das teorias da comunicação e da informação. Ou seja, fazer com que as linhas fossem eficientes, usando a informação e liberando um pouco o braço do homem. As outras foram liberando o braço. A primeira liberou mecanicamente, a segunda eletricamente, e a terceira pela informação. Essa revolução é bem diferente, porque é uma revolução baseada em tecnologias da informação e comunicação que está ligando o mundo virtual ao mundo físico e ao mundo biológico. Ou seja, está fazendo a fusão dos três. Então, segundo o pessoal do MIT, e eu concordo, o professor Eric Brinjolfsson, essa revolução está liberando o cérebro do homem. Por isso é diferente, primeiro. Segundo, ela está liberando ao mesmo tempo que as tecnologias estão evoluindo. Ou seja, algumas coisas que estão preconizadas porque exista plenamente um gêmeo virtual estão sendo desenvolvidas agora. Então, isso é um desenvolvimento junto com a revolução. E isso começa quando? Com sistemas físicos cibernéticos, ou ciberfísicos, onde a fusão do mundo virtual é possível com a fusão do mundo físico, ou seja, o digital unido com o físico. E aí está a primeira definição de um que seria um gêmeo digital. Seria a união do físico com o virtual. Reproduzir no virtual o que ocorre no mundo físico. Só que isso, algumas tecnologias já vêm fazendo o começo disso, faz alguns anos já, com a representação de modelos no mundo virtual. E a gente não pode confundir. Então, eu gostaria de dizer o que diferencia um gêmeo digital de outros modelos virtuais. Os sistemas ciberfísicos, através de censureamento e através de teoria da informação e comunicação, procuram levar dados de sensores, de atuadores e dados que existem no mundo real para um modelo virtual. Modelo virtual. Então, no estudo de desenvolvimento de processos e de produtos, nós temos uma metodologia na engenharia que é muito difundida, que se chama PDM, que é o desenvolvimento de produto baseado em documentos. É product, é product, é através de documentação. O que as novas tecnologias chamadas PLM fazem? Levam isso para o virtual. Então, procuram simular não apenas o produto, mas o ciclo de vida do produto virtualmente. Então, o Life Cycle Management. Isso está na raiz do que seja um gêmeo digital. Então, a primeira evolução é o que a gente chama de modelo técnico. Transferir para o mundo digital o que está acontecendo no físico. A segunda evolução é simular neste modelo técnico o que acontece na realidade física. Ou seja, os dados que estão ocorrendo na realidade física podem ser simulados no modelo virtual. Esse é o segundo passo. E, nessa evolução, a gente pode fazer o que a gente chama de comissionamento virtual. Simular uma fábrica e olhar como é que ela deve ser montada fisicamente antes de montá-la fisicamente e eliminar a maior parte dos erros. Eu diria que quem fez isso consegue economia de 50%, 70% em implantação de novas indústrias ou de novas linhas ou de novos modelos. Quem faz isso com o produto consegue diminuir em metade do tempo o tempo para ir para o mercado, porque consegue simular falhas ou simular usos não previstos que têm que ser feitos com mockups. Você vai para um protótipo ou, no caso, um termo vigente agora que é primótipo. Você não precisa fazer um protótipo inteiro, mas faz somente a função crítica e vê se a função crítica falha e aí desenvolve o resto. Isso acelera. Isso permite a segunda coisa. Colaboração pré-competitiva. Empresas que desenvolvam tecnologia junto antes de lançar qualquer produto no mercado se beneficiem disso e cada um lança seu produto depois com a tecnologia desenvolvida. E isso tudo com modelos virtuais. Mas ainda não é um gêmeo digital. Um modelo virtual se tornará um gêmeo digital no momento em que ele estiver sincronizado com a realidade e ao mesmo tempo que a realidade acontece, ele sabe o que está acontecendo, ele estiver sincronizado com os dados que a empresa guardou no modelo digital por operar e saber de diversos eventos, ou seja, aprendeu com diversos eventos, ou seja, o gêmeo digital tem um aprendizado interno que veio de eventos anteriores, tem a sincronicidade com o mundo real e, terceiro, para ser um gêmeo digital que valha para a cadeia de valor, para a logística, para o mundo globalmente, ele tem que se conectar à inteligência que existe no mundo, big data. E no momento em que ele conseguir ter dados internos, reproduzir o ambiente físico e incorporar o conhecimento do mundo e, para cada evento, dizer quais são as alternativas possíveis e qual a melhor tomada de decisão, porque se trata disso, tudo o que a gente faz agora é para fazer a tomada de decisão em tempo real, da melhor maneira. Ele consegue evoluir para o futuro e dizer, hoje, a melhor tomada de decisão é essa. E a evolução, então, do gêmeo digital é a capacidade preditiva, e a evolução da capacidade preditiva é a autonomia para aquilo que ele aprender que pode fazer sozinho, sem a interferência do homem, mas ainda governada pelo homem. Esse é o panorama geral. Tudo bem? Que bacana! Sensacional! Quer dizer, eu tive aqui um entendimento fantástico dentro dessa explicação. Logicamente, eu fiz uma incursão nesse processo, tentando aprender alguma coisa anteriormente. Eu queria passar a bola para o Dalton. Seu Dalton gostaria de fazer algum comentário adicional? A gente dá um pulinho lá para o Batuba também, não é, Dalton? Claro, sem dúvida. É sempre difícil comentar o que o professor Ari prega, não é? Porque ele é o nosso mentor. É difícil melhorar o mentor. Nós somos parceiros de difusão do conhecimento, é diferente. Agora temos mais um, temos o Paulo Vertalha se juntando a gente. Temos o Paulo, pois é. Bom, o que eu gostaria de dizer, nós estamos envolvidos com essa, eu iria mais tempo do que eu, mas estamos envolvidos com a área de negócios, das aplicações digitais, as aplicações da Jornada 4.0, já há muitos anos. Isso para nós já começou desde 2000, que eu me lembro, 2015, 2016, e nós estamos trabalhando nisso. As tecnologias e as metodologias, elas já existem, elas foram criadas, desenvolvidas na Alemanha, pela Catec, que começou lá, que é a Academia Alemanha de Engenharia, e elas são suportadas na Alemanha, pelas empresas alemãs, e suportadas, inclusive, pelo governo, porque mudar para digital não é uma coisa que aconteça do dia para a noite, e não é só também você agregar software, inteligência, que você se torna digital, não é isso. Tem tudo isso que o Ari mencionou, de maneira bastante didática e sintética, que é a aquisição dos dados, não é verdade? Esses dados, essas informações, têm que sair de onde eles saem. Todos os equipamentos, independente de, até da idade do equipamento, novos, antigos, eles, os mais novos, têm já a interface com a internet, não é verdade? Podem passar, transferir dados, através da internet, para um banco de dados, não é? Um blockchain, para um mês da vida, um sistema que possa ir recebendo essas informações, catalogando essas informações, isso aí não é gênio digital ainda, não é Ari. Isso ainda é uma fase anterior, o gênio digital é o aprendizado, através desses dados, que são dados de equipamento, se você imaginar uma fábrica, você tem lá suas linhas de produção, tem as próprias máquinas, então as máquinas geram informação, geram dados, geram impulso elétrico, tem lá um sensor, ele lê e transfere lá para uma base de dados. Através do uso dessa base de dados, tratada por um sistema, então, aí, cyberfísico, nós vamos começar a pensar em gênio digital, mas hoje, no Brasil, talvez o Ari conheça mais do que eu, porque tem uma interface maior com as empresas, principalmente do ramo automobilístico, que estão, um passo a ir à frente, e as empresas alemãs estão, um passo a ir à frente, e algumas americanas também, aqui no Brasil. Mas a gente não chegou ainda lá, tem uma fase anterior ao gênio digital, essa fase que é começar, e as empresas no Brasil, elas estão começando. Algumas, mesmo muito grandes, muito conhecidas, estão colocando acesso à internet agora numa fábrica, para as pessoas que trabalham, para os colaboradores, muitas fábricas, ainda não tem internet, nem instalado, na fábrica. Então, estão colocando isso, outros estão sensorizando, começando a sensorizar, não importa a idade do equipamento, não importa a idade da fábrica, a idade da empresa, é possível sensorizar, não é uma coisa cara, começar a capturar esses dados, e começar a trabalhar esses dados, para num futuro, um dia, mais lá na frente, através desses dados, da repetição dessas informações, e tudo mais, o sistema pode tomar uma decisão sozinho, se você permitir, como ser humano, que ele o faça. Mas, para terminar e falar um pouquinho antes disso, o que eu queria dizer é que é assim, o que nós evangelizamos, pregamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é que é preciso, você como empresa, conhecer a sua situação atual. Não é bom, nós temos exemplos aqui no nosso país, conhecemos alguns, você, por exemplo, ir comprando robôs, claro, o robô, vai lá, o robô, ele tem capacidade de 50 operações, ou de 500, ou de 5 mil, e ele acaba sendo utilizado, para fazer uma operação, duas operações. Ele não está integrado com nada, ele não está gerando informação, para nada, no máximo, ele está fazendo um trabalho braçal, de tampar, está tampando latinhas, ou movendo peças e material, para a linha de produção, quer dizer, isso não é 4.0, isso não é digitalização, isso aí é a fase anterior, é o 3.0, e alguns estão no 2.0. Então, é preciso, é importante, que se faça um trabalho, antes, um diagnóstico, para entender quão perto a organização está, ou quão longe ela está dessas tecnologias. Não adianta você ir comprando coisas e colocando coisas, ou software, ou mesmo internet, numa operação, seja qual for, não precisa ser uma fábrica, pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma unidade logística, sem que se conheça a situação real dos seus processos, dos seus sistemas de gestão, que você trabalhe com as pessoas, que vão entrar nessa jornada, porque é uma jornada, e que você tenha informações boas, trabalhadas. Muita gente já tem os famosos ERPs, que já ajudam bastante, porque as informações dos processos acabam sendo melhoradas para entrar em um ERP. Mas é preciso entender a parte cultural também da empresa. Então, tem um passo anterior, um ou dois ou três anteriores. Hoje nós estamos falando de gênero digital, mas é legal, é muito legal falar do gênero digital, que está aqui, um pouco mais à frente, na implantação. É bacana, desculpe interromper, é bacana até porque nós precisamos trazer esses novos conceitos, mesmo que eles tenham menos aplicabilidade ainda, ou seja, nós estamos num processo evolutivo, desenvolvendo. E para as pessoas entenderem quais são os ganhos, quais são os benefícios dessas ferramentas digitais que estão aparecendo por aí, nós precisamos fazer um processo de conscientização. então nós estamos começando a conscientizar. E por falar em benefícios, eu queria fazer aqui uma pequena parte, um breakzinho para a gente tomar uma água, um café, porque nós já passamos aqui o primeiro bloco. E aí nós vamos para o segundo tempo. Tudo bem para vocês? Oi, pessoal, que bacana que está sendo essa conversa aqui. Muito bacana, a prosa com o Bertaglia ganhando mais importância ainda com dois personagens relevantes aí no mundo da tecnologia, no mundo digital. Vamos falar um pouquinho agora, o Dalto e o professor Ari, sobre os benefícios que eventualmente embarcar nesse mundo dos gêmeos digitais traria para a organização. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, professor Ari? Vamos sim. Vamos. Vamos ver como é que isso pode ajudar, não só na indústria, nas cadeias de valor, mas como pode ajudar na sociedade em geral. acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais como isso, no contexto da indústria, ocorreu esse nome. Na verdade, esse nome, gêmeo digital, acabou sendo marca registrada de uma das multinacionais que desenvolveu plataformas que podem produzir gêmeos digitais. O nome correto que a Academia Nacional de Ciência e Tecnologia da Alemanha colocou nisso é de sombra virtual. Sombra virtual. Sombra digital. E, para a gente não fazer propaganda para ninguém, a gente também trata isso como duplo virtual. Porque cada empresa dessas de ponto que está desenvolvendo a tecnologia, está aplicando a tecnologia, tem um nome. o gêmeo digital é o que apareceu como primeira marca e ficou. Mas o nome é um duplo digital ou a sombra digital da empresa ou do processo ou de uma cadeia. Isso está acoplado àquilo que a gente chama de indústria 4.0, que também tem o nome de manufatura avançada nos Estados Unidos. Mas a indústria 4.0, eu preciso explicar isso antes, porque vem dela o conceito de como usar o gêmeo digital mais prático, digamos assim, mais pragmático, como todo projeto alemão. A indústria 4.0, ao contrário do que as pessoas entendem logo que deparam com o conceito, não se trata de tecnologia. Se trata de apoiar-se na tecnologia para desenvolver um modelo de negócio. Então, a indústria 4.0 é um modelo de negócio apoiado nas tecnologias habilitadoras. E as tecnologias habilitadoras produzem o gêmeo digital ou a sombra virtual. Essas, além de ser um modelo de negócios, um modelo de negócio primeiro para a Alemanha, que pretende continuar competitiva usando essa metodologia, um primeiro modelo de negócio e um segundo modelo de negócio, em sendo competitivo e produzindo a tecnologia, também exportar a tecnologia. Então, é um modelo de negócio dual. Então, fique claro, isso eu estou dizendo não porque eu interpretei, porque está escrito no documento original. Eles declaram isso, eles não escondem isso. E a segunda, digamos, o segundo conceito que a gente tem que ter na indústria 4.0 é que é uma aprendizagem baseada em dados, é uma cultura de dados. Então, para que isso? Para que os dados? Para que a cultura baseada em dados? Para que a tomada de decisão seja a mais rápida possível e muito mais próxima do evento, para que os benefícios dessa tomada sejam plausíveis. Nós temos quatro latências, ou seja, quatro atrasos numa tomada de decisão. O primeiro acontece o evento. No primeiro instante é a percepção do evento, o insight. o segundo é que medidas eu vou, já que eu entendi o evento, que medidas eu tomo para que esse evento seja aproveitado se ele for positivo ou seja mitigado se ele for negativo. Eventos podem ser positivos. E, por último, quanto tempo demora para essas contramedidas, digamos assim, entrar em efeito? Então, são essas quatro latências, essas quatro fases aí. O que é a proposta do modelo alemão? que eu tome as medidas necessárias, baseadas em tecnologia e dados a partir da ocorrência do evento. Primeiro, a primeira coisa, como a gente não está preparado para prever e não para ver rapidamente e nem fazer simulações, a primeira coisa que a gente implanta é fazer com que as medidas entrem rápido e em vigor, diminua a primeira latência. A segunda é, eu entendi rapidamente o que aconteceu, é outra latência. na outra, eu previ o que ia acontecer. Então, eu vou usando as tecnologias para isso. Da prevenção, da prevenção até eu anteceder, eu uso os gemes virtuais. Antes, eu uso modelos virtuais ou simplesmente dados vindos de sensores. E aí, é aí que começam a ter os benefícios. Primeiro, os sistemas ficam mais rápidos, mais competitivos, porque é tomada decisão rápida, baseada em eventos, baseada em ações e não em eventos, perdão. Esse é o benefício. Então, no momento em que eu coloco essas tecnologias e as quatro principais, que é o IoT, a internet das coisas, e de todas as coisas, como se diz na Minas Gerais, internet dos trem, a gente faz com que todos os elementos da cadeia de valor conversem entre si. Essa é a primeira coisa. Eu tenho que ensinar os elementos a falar. Então, os caminhões conversarem com as cargas, os produtos que estão conversarem com as condições do ambiente, informarem, dizerem como está a condição da estrada, por exemplo, e dizer qual é o plano de chegada numa cadeia fria, ou seja, o que for, para diminuir. Dentro da produção, eu fazer com que todos os produtos conversem com a linha de produção, dizendo o que eles precisam, se tem a matéria-prima dele em estoque, ou de maneira que a IoT traz uma inteligência para as coisas que gerenciam. Quem interpreta isso? Um sistema de gerenciamento que passa a expungir um gêmeo digital que faz previsões. Então, numa cadeia logística, simplesmente, eu fico com uma eficiência de reutilização, não só de reutilização, mas eficiência de preservação do produto, vindo do produtor do campo até um centro de distribuição, por exemplo. E numa empresa, eu consigo saber, por exemplo, qual é a rota mais rápida de produção de um bem, se o produto amarelo consome menos energia que o produto verde, portanto, eu sei fazer uma precificação em tempo real do que eu estou produzindo, eu não preciso ter preços únicos, eu posso fazer com que a logística interna de recebimento de materiais da minha cadeia de valor avise o meu fornecedor em tempo real que está acontecendo e as reprogramações possam ser feitas, por exemplo, se uma máquina parar, outra assume automaticamente, porque elas estão conversando entre si. Então, esses são alguns benefícios que a gente vê de ter a prevenção e de ter o comando ajudado por um gêmeo digital ou a sombra virtual. Não sei se isso responde a tua pergunta, Paulo, mas alguns exemplos são esses. responde sim, lógico, eu acho que qualquer conteúdo adicional que a gente possa agregar aqui a essa nossa conversa, ele é fantástico. Eu estou bebendo da fonte, logicamente estou aqui absorvendo esse conhecimento até de uma maneira diferenciada, gostei muito da colocação que você colocou, que é a manufatura, que é algo que a gente não ouve muito por aí, que a indústria 4.0, manufatura 4.0, é um modelo de negócio apoiado em tecnologia digital. Como normalmente no mercado a gente tem as pessoas de consultoria, mas com viés de tecnologia, e não estou culpando ninguém, pregam muito a tecnologia no contexto da indústria 4.0, então acaba criando uma conscientização de que a tecnologia é que impera e não o modelo de negócio. Eu gostei, professor, da sua colocação, porque ela é bastante importante nesse sentido, ou seja, as pessoas não perderem de vista que processo, que modelos continuam sendo importantes. Dalton, o que você me diz de tudo isso? Fazendo aí uma parte final e complementando o que o professor ali nos disse agora, da experiência real que nós temos na indústria e outro tipo de, não é só na indústria manufatureira, mas em outro tipo de negócio também, o que a gente vê é assim, é preciso começar, pode-se pensar grande, aliás, essa é a coisa, pense grande, comece pequeno, mas comece, não deixe de entrar nesse universo, seja com uma linha de produção, fazendo ali os seus testes, fazendo ali o seu começo, até para que as pessoas que trabalham na empresa possam se habituar com aquela conversa, com o linguajar e tudo mais, trate bem os seus processos, como o Paulo falou, eu mesmo disse antes, seja Lean, faça um Lean anterior, porque é importante fazer isso para você entrar no mundo digital, o mundo digital, ele aceita dado ruim, porcaria, informação que não é precisa, porém o resultado final vai ser exatamente igual, se você entra com porcaria, vai sair porcaria, então não é isso que a gente quer, o que nós temos visto é que a implantação, o começo disso permite, lá na cadeia de valor, em compras, você fazer compras inteligentes, baseadas em informação real, informação precisa, quando você vai para a produção, te permite fazer manutenções preditivas, baseadas em eventos, ter ao seu redor tudo o que é necessário na hora certa, sabendo, inclusive, preditivamente, quando o equipamento vai e vai quebrar, não é? É um trabalho anterior, não é o trabalho de correr atrás e corrigir, e consertar, que é o trabalho que a gente vê em muitas empresas, em quase todas, não é? Que é aquele apagado, incêndio, o dia todo, que ninguém aguenta mais, então, a jornada digital permite eliminar isso, entendeu? Você elimita o incêndio, se ele acontecer, vai ser uma eventualidade, mas para acontecer vai ser difícil. Economias, reduzir perdas drasticamente e custos drasticamente, é por aí que a coisa caminha, mas é preciso começar, o Brasil, em termos de produtividade, todos nós sabemos, está lá no final da cadeira, na posição 70, 71, lá para baixo, lá para baixo, não sei, acho que está atrás até da gente, uma maneira de você ganhar terreno em produtividade é rumar para o ambiente digital, rumar e usar as ferramentas hoje disponíveis que te fazem ganhar tempo, então, ao invés de ficar se matando com coisas que acontecem no dia a dia e que podem ser resolvidas por sistema de uma maneira digital, sem esquecer que as pessoas precisam ser treinadas, elas precisam ser ambientalizadas com esse ambiente, com esse trabalho novo, precisam ser treinadas, mas tem ganho que não falta, porque a gente tem que entender que a indústria alemã e americana não entraria nisso se ela não estivesse mirando reduzir os seus próprios custos, não é? Ninguém vai fazer isso porque gosta de tecnologia, na verdade, vai fazer isso por um fim, é isso que eu queria dizer. não, perfeito, moçada, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós começamos o bloco 2, conversamos bastante sobre assuntos fantásticos e assuntos que são essenciais para qualquer líder organizacional para que eles possam, ou pelo menos sirva como morte para que eles tomem a decisão, e nós estamos finalizando aqui o segundo bloco, nós estamos finalizando, eu gostaria de ouvir uma mensagem bem rápida de cada um de vocês, de Ubatuba e de Santo André. Tá bom, vai Santo André. Sou eu, então vou rolar. Não, a mensagem é muito simples, é inexorável que essas tecnologias vão, estão transformando a sociedade, estão transformando as relações, estão misturando o mundo real e virtual. Cada vez mais as experiências imersivas as plataformas que proporcionam experiências ao usuário são importantes. Então, digamos, adotar, abraçar essas tecnologias como impulsionadoras será primordial para a sobrevivência. E para colocar o usuário no comando da cadeia, prevendo o comportamento de usuário. Eu não me arrisco a dizer que as empresas morrerão, todas. Mas as que não se adaptarem, certamente, em médio prazo, estarão fora do mercado. Então, não tenha medo, isso não é complicado, as tecnologias estão evoluindo rapidamente, tem muito conhecimento. Não pense duas vezes. Pense grande, mas comece pequeno, mas comece agora. Porque, senão, nós vamos perder a nossa posição nas cadeias globais de valor. Esse é o meu recado. Maravilha. Dalton? Bom, eu acho que eu já dei o meu recado, o Ari fez aí, melhorou o meu recado, não é verdade? Mas, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, puxa, a gente fala aqui, parece, até usando aí um pouquinho do Paulo, do que o Paulo gosta de escrever, parece Guerra nas Estrelas, mas não é não, não custa muito, ao contrário do que se tem em mente, puxa, tecnologia nova, digital, vou precisar investir milhões, trocar todos os meus equipamentos, não é verdade? Vou ter que fazer isso aqui? Não, você começa, o preço, o custo é muito atrativo, é muito bom, tem gente para fazer, nós sabemos fazer, estão aqui três pessoas aqui que estão dentro desse ambiente há muito tempo e estamos aí para ajudar, quem precisar estamos às ordens, responder perguntas, conversar, na verdade, falar de índice de maturidade, de gêmeo digital, seja do que for aí dentro dessa área, muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Perfeito, maravilha, o Prosa com o Bertaglia e o Bertaglia ficam extremamente honrados aqui, ouvi uma frase outro dia que me chamou muita atenção, eu sou fã da Guerra nas Estrelas, do Superman e uma menina ela falou o seguinte, nós precisamos identificar quais são as nossas criptonitas, falei, nossa, que bacana, uma expressão muito bonita que foi usada por ela e é realmente, as empresas precisam identificar as suas criptonitas, as suas oportunidades para poder caminhar. Meus amigos, estamos finalizando um grande abraço do Bertaglia ao infinito e além e o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Um abração e muito obrigado por vocês. Ok? Obrigado, uma honra. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.